Trata-se de um projeto que garante, que protege os direitos humanos na internet, os direitos humanos online. E dizia Tim Berners-Lee que esse rico processo participativo que a sociedade brasileira construiu e da qual foi protagonista vai permitir que o Brasil tenha uma grande lei. Uma lei que já é referência antes mesmo de ser aprovada para os mais diversos países do mundo. Eu tive a oportunidade de falar do marco civil na internet, na Inglaterra, por exemplo, num seminário realizado no Reino Unido sobre liberdade de expressão na rede. Isso por causa do marco civil. Eu tive a oportunidade de explicar o marco civil para pesquisadores da Universidade de Harvard, que já conhecem o projeto e elogiaram o conteúdo do projeto, que como um todo é um projeto de lei extremamente inovador. Não por acaso, o criador da web, o pai da web, Tim Berners-Lee, apoia o nosso projeto como 350 mil pessoas que assinaram no site Avaaz uma moção de apoio liderada pelo ex-ministro Gilberto Gil, de apoio ao marco civil da internet e das suas propostas. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto tem três pilares. Ele garante, em primeiro lugar, a neutralidade da rede. O princípio segundo o qual os pacotes de dados que trafegam pela internet devem ser tratados de maneira isonômica, igualitária, sem discriminação, sem privilégio, nem prejuízo contra qualquer pacote de dados, independente de sua origem, destino, conteúdo, serviço, terminal ou aplicação. Portanto, uma regra de ouro da internet, que está sendo atacada em outros países do mundo, mas que aqui no Brasil há de encontrar com a aprovação desse projeto uma forte trincheira em defesa desse princípio, que é um princípio dos mais importantes, se não o mais importante, do funcionamento da rede hoje em dia. O segundo pilar, senhor presidente, além da neutralidade da rede, é a proteção à privacidade do usuário. Os usuários da internet passam a ter uma proteção muito maior da sua privacidade com a aprovação desse projeto do que tinham até hoje. Portanto, qualquer violação da privacidade, qualquer uso indevido dos dados dos internautas brasileiros poderá levar à responsabilização de quem o faça. Portanto, a privacidade dos internautas brasileiros ganha muito com a aprovação do marco civil da internet. O terceiro e último pilar, senhor presidente, a garantia da liberdade de expressão. Ao contrário do que aqueles que não conhecem o projeto, não leram ou interpretaram equivocadamente o projeto, disseram, não há no projeto qualquer brecha, qualquer possibilidade para o controle do conteúdo da rede, para a censura, para que se escolha aquilo que pode e aquilo que não pode ser dito. Ao contrário, o projeto garante fortemente a liberdade de expressão. E é fundamental termos uma lei. Como disse Tim Berners-Lee, o criador da web, o pai da web, hoje em dia precisamos de lei, sim, para proteger a essência da internet, que está ameaçada por práticas de mercado ou de governos. Por isso, o apoio dele ao marco civil. Outros dizem, entre forte e fraco, a ausência de regras é opressão. Nós estamos estabelecendo regras para garantir que a liberdade na rede seja protegida. E é por isso que nós temos forte apoio da sociedade civil brasileira nas suas mais diversas instituições e organizações, senhor presidente. Depois de amplo debate, depois das colaborações dos mais diversos líderes, a quem eu quero prestar minha homenagem e agradecer pela atenção, pela paciência que tiveram com esse tema, pelo seu interesse em conhecer tecnicamente o funcionamento da rede e contribuir para aprimorar o marco civil da internet, nós promovemos, e eu como relator promovo, senhor presidente, cinco mudanças acolhendo emendas apresentadas até o fim da discussão. São elas, em primeiro lugar, uma emenda que foi pedida por vários partidos, tanto da base quanto da oposição. A retirada do antigo artigo 12, que previa a possibilidade de obrigação de armazenamento de dados no Brasil por decreto. Entenderam esses partidos que esse debate não era adequado, poderia trazer efeitos colaterais negativos, fizeram apelo para que isso não constasse do marco civil e o governo, de maneira também democrática, atenta, concordou com essa posição e criou-se consenso a favor da retirada do artigo 12. Portanto, acolho, senhor presidente, a emenda de vários partidos, como do PSD, como do DEM e de vários outros partidos, que pediram a retirada do artigo 12 da obrigatoriedade de data centers no Brasil. Acolhemos também as seguintes mudanças, senhor presidente. Primeiro, a previsão de modificação do parágrafo primeiro do artigo 9, que é aquele que trata da regulamentação da neutralidade da rede. Alguns líderes, senhor presidente, manifestaram preocupação com a redação que estava no parágrafo primeiro, que previa tão somente a expedição de decreto regulamentando o disposto no parágrafo primeiro e sugeriram mudanças que levaram à construção de um texto proposto pelo Ministério da Justiça, de alguma maneira incorporado na emenda de três líderes, deputado Moreira Mendes, deputado Vicentinho e deputado Gilvaldo Carimbão, que levam à seguinte redação do parágrafo primeiro. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do presidente da República, previstas no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal, para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de... E aí permanecem os dois incisos previstos originalmente no meu substitutivo, o inciso 1º, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, e 2º, priorização a serviços de emergência. A terceira alteração, senhor presidente, o fortalecimento do artigo 11, porque a contrapartida de se retirar o artigo 12, que previa a instalação de data centers no Brasil, foi fortalecer a redação do artigo 11, que prevê que a proteção de dados de brasileiros aplicar-se-á à legislação brasileira, independente de onde os dados estejam armazenados. Fica, portanto, senhor presidente, a seguinte redação conferida ao artigo 11. em qualquer operação de coleta, guarda e tratamento de registros, dados pessoais, ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorram em território nacional, deverá ser obrigatoriamente respeitada a legislação brasileira, os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 2º, também sofre alteração aqui. O disposto no CAPT se aplica, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Portanto, aqui, apesar da retirada do artigo 12, o fortalecimento do artigo 11, que prevê a aplicação da lei brasileira à proteção de dados de brasileiros, independente de onde eles estejam armazenados, desde que o serviço seja ofertado para o público brasileiro ou que uma integrante localize-se no território nacional. Acrescentamos, senhor presidente, uma modificação, realizamos uma modificação no artigo 21, antigo artigo 22, um pedido da bancada feminina. Obrigado, presidente. Que preocupada corretamente com a utilização da internet para vingança pornográfica ou pornografia de vingança, ou seja, a difusão de materiais que contêm cenas íntimas de pessoas que não tenham autorizado a divulgação dessas imagens, a bancada feminina e a sociedade civil sugeriram modificações que aperfeiçoam a redação desse projeto. Diz o atual artigo 21 com a nova redação que antes estava no artigo 22. Que antes era o artigo 22. A redação é ligeiramente nova, senhor presidente. E eu peço a atenção de todos para o texto. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será, e não poderá ser, será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no CAPT deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Portanto, deputada Rosane, vossa excelência que me trouxe esse pedido da bancada feminina, de várias deputadas de vários partidos, fica atendido aqui o pleito da bancada feminina que tanto lutou para proteger as mulheres na internet com a inclusão desse antigo artigo 22 e atual artigo 21. Acrescento também, senhor presidente, um artigo atendendo a pedido a um apelo do deputado Ricardo Izar, que há pouco estava aqui no plenário, não sei se ainda está aqui nesse momento. O deputado Ricardo Izar tinha uma preocupação grande e também alguns deputados da bancada evangélica preocupavam-se com a possibilidade de controle parental, ou seja, a adoção, o uso daqueles programas que evitam que crianças, que menores, acessem imagens ou sites impróprios para a sua idade. Esse foi um apelo do deputado Ricardo Izar, que eu considero justo e que foi acolhido na forma do artigo 29, que incorporam a minha subemenda substitutiva global. O usuário terá a livre, a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta lei e da lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Parágrafo único, cabe ao poder público em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet à sociedade civil promover a educação e fornecer informações sobre o uso de programas de computador previstos no CAPUS, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Por fim, seu presidente, a última modificação que merece ser destacada nessa minha breve explanação ocorre e assim termina o presidente no artigo 10 que trata da guarda e disponibilização de dados de conexão e de acesso a aplicações. Diz o artigo 10 a guarda e a disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata essa lei bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas devem atender a preservação da intimidade vida privada honra e imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 1º o provedor o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no capítulo de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial na forma do disposto na seção 4 deste capítulo respeitado o disposto no artigo 7º. Parágrafo 2º o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer respeitado o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Parágrafo 3º o disposto no caput não impede o acesso pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal filiação e endereço na forma da lei. Parágrafo 4º as medidas e procedimentos de segurança incidível devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento respeitado o seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Portanto, seu presidente essas são as principais modificações e meu parecer em face do exposto é pela constitucionalidade juridicidade adequada à técnica legislativa de todas as proposições hora sob exame pela constitucionalidade juridicidade adequada à técnica legislativa de todas emendas hora sob exame pela aprovação do PL nº 2126 de 2011 na forma da subemenda substitutiva global oferecida a seguir em seguida seu presidente as emendas acolhidas e rejeitadas na forma dessa subemenda substitutiva global global